Vamos criar aqui na pasta script uma nova pasta, vou chamá-la de HUD e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado de HUDController. Vamos abrir o nosso editor de texto. Aqui a gente vai ter o seguinte, olha, eu posso apagar esses métodos, vamos manter as demais classes. Aqui em Using eu vou precisar importar uma nova classe, então UsingUnity.Engine.UI. No Visual Studio eu apertei Ctrl D, então ele vai duplicando aqui para mim essas linhas, tá bem? Seguinte, aqui em cima a gente vai ter o Public Text, que é um componente de texto, ok? Olha lá, da onde que ele vem, ó, qual a classe que ele está, UnityEngine.UI. Então, por isso que eu importei o UI aqui, se eu não importo ele, eu não consigo acessar. Então, vamos colocar aqui, Bullet Text. Vamos ter um aqui para Health e para Money. Tenho aqui, então, os meus três componentes de texto. Esses componentes de texto são esses que aparecem aqui em cima no nosso HUD. Então, aqui, Vida 100, Bullet 9.969 e Money 000. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar aqui três métodos. Public, Void, Change Money. Ou, vamos colocar na ordem, né? Fica mais fácil. Change Bullet. Aqui, eu vou passar o valor, tá? Obrigatoriamente, aqui vai ser uma string. Então, independente de onde vai me chamar, vai chamar esse método, ele tem que tratar para mim. Então, eu vou chamar de valor, tá? Olha, de texto. O que a gente faz? This.BulletText.Text. Propriedade Text. Recebe o quê? Recebe o texto, ok? Vamos copiar esse método aqui. Ctrl-B. Melhor, Ctrl-V. Então, Change Health. Ok, então, a gente tem o Bullet. A gente tem o Health. E a gente tem o Money. Então, sempre que a gente chamar, a gente alterar algum valor, a gente chama essa classe. Ela vai tratar as informações e passar ela para a gente, tá? Por que eu queria essa classe, não diretamente, da Bank Controller ou depois do Player Health e tudo mais? Porque aqui a gente pode fazer os tratamentos, né? Então, fica mais fácil a gente fazer todas as validações aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar o texto e verificar quantos caracteres ele tem. E aí, alterar o valor ali dentro. Ok? Então, basicamente é isso.